O advogado paraibano Rogério Varela tomou posse hoje como conselheiro nacional do Ministério Público em Brasília. Participaram da solenidade autoridades do meio jurídico e político. A posse aconteceu na manhã desta terça-feira em Brasília. Com a presença de conselheiros, advogados e autoridades políticas, Rogério Varela foi empossado como integrante do Conselho Nacional do Ministério Público. Além do paraibano, também tomou posse o advogado Rodrigo Bardaró, do Distrito Federal. Rogério Varela e Rodrigo Bardaró foram escolhidos com 25 dos 27 votos que compõem o Conselho Pleno do Ministério Público. Após essa votação, os nomes dos advogados foram colocados em análise no Senado Federal, onde eles participaram de uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Depois da aprovação dos parlamentares, os novos conselheiros foram nomeados pelo Presidente da República e empossados pelo Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Rogério Varela falou sobre a emoção e a responsabilidade de assumir uma cadeira como Conselheiro Federal do Ministério Público. É uma alegria muito forte, é um senso de responsabilidade redobrado, representar a ordem dos advogados do Brasil em um colegiado tão honroso e seleto como é o CNMP. Entendam que eu estou aqui para auxiliar na sociedade, essa é a minha compreensão, e caminhar de mãos dadas para o melhor cumprimento das missões institucionais do Ministério Público. Presente à solenidade, o Superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Cacá Martins, destacou a importância do trabalho do advogado Rogério Varela como novo conselheiro federal. É muito importante, é advogado paraibano, nascido em João Pessoa, mas representa o Nordeste, e a visão de mundo que o Rogério tem é um rapaz muito preparado, com certeza. Ele tem uma visão social também muito importante, e aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, isso é importante, o Ministério Público representa o povo, representa a justiça. Então, acho que com a visão e o preparo que o Rogério Varela tem, com certeza vai contribuir muito para o país. Rogério Magnus Varela Gonçalves é conselheiro federal da OAB pela Paraíba. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Estado e é mestre em Ciências Jurídicas e doutor em Direito Constitucional. Foi presidente da Comissão Nacional do Exame da Ordem e membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica. Já atuou como juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, é professor de Direito e autor de vários livros jurídicos.